Go, go Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, go Power Rangers! We might fight on a Ranger! Olá, pessoas, eu sou o Arthur e enfim, chega aos cinemas, o Reboot, ou Remake, não sei ao certo, de Power Rangers, Que pega aquela série que era bem tosca, mas muito divertida dos anos 90 E traz agora pra 2017 Mas será que essa transição é bem feita? Antes de comentar sobre o filme, se é seu primeiro vídeo, se inscreva aqui no canal Deixe nos comentários se você curte Power Rangers, qual é o seu Ranger favorito Qual Ranger você era quando você era criança Não se esqueça de descer o seu joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos A trama acompanha cinco jovens que encontram pedras míticas que os transformam em Power Rangers E eles têm que lutar contra Rita Repulsa e impedir com que ela domine o universo Antes de comentar sobre o filme, um pequeno contexto caso você não conheça os Power Rangers Eles são, e não são ao mesmo tempo, uma cria norte-americana Porque tudo começou na década de 90, quando o empresário Hain Saban Resolveu adquirir da Toei os direitos de um seriado Sentai Que era o Kyoryu Sentai Zero Ranger Que era um seriado Sentai oriental com a temática de dinossauros E aí ele trouxe isso pro mercado norte-americano E criou roteiros do zero, contratou atores norte-americanos E acabava contando essas historinhas E quando chegava no momento das lutas Só era isso que ele reaproveitava Ou aproveitava no caso do original Então era tudo gravado nos Estados Unidos Na hora que pegava as lutas, vinha essas lutas do seriado original E isso acabou se tornando uma explosão inacreditável na década de 90 Eu lembro que eu era mega fissurado nos Power Rangers que passavam na Globo Era super divertido de acompanhar Tinha os bonequinhos, tinha o Megazord Era muito maneiro E aí a gente corta pra 2017 Muito tempo depois Onde já tiveram mais de 20 temporadas de Power Rangers Várias gerações diferentes Tiveram dois filmes E aí resolveram rebutar Refazer, começar do zero A franquia Power Rangers no cinema E aí surge esse filme agora em 2017 Ninguém de nós realmente conhecemos o outro Tanto que a primeira formação O original dos Power Rangers Que era composto pelo Jason, pela Kimberly, pelo Zach, pelo Billy, pela Trini É justamente a qual volta aqui pra esse filme Que eu acho que é tão icônico Porque esse filme, ele tem uma escolha muito interessante Do tom que ele quer dar pra esse novo universo que ele está criando agora Porque é um filme com uma pegada mais pé no chão Mais realista E um pouco mais sóbria do que a gente tinha na série da década de 90 Que era muito galhofa Era muito engraçada Era muito cômica Aqui não Aqui o filme está muito mais interessado Em desenvolver os seus personagens Os cinco principais Cada um com seu próprio background Com seus próprios anseios Suas próprias adversidades E como que o filme ao longo das suas duas horas Se eu não estou enganado Ele vai desenvolvendo esses personagens É um filme que está muito mais interessado Em desenvolver esses personagens Do que necessariamente jogá-los na ação Vestidos de Power Rangers Narrativamente falando O filme tem o seu caminho Bem clichê Você sabe exatamente Pra onde ele vai Os caminhos que ele vai tomar Mas ainda assim Funciona Porque por mais que esses personagens sejam Em certo nível Estereotipados Você vai acompanhar o desenvolvimento deles As adversidades Os problemas Os conflitos Os anseios que eles têm E você vai criar um certo vínculo Um certo carinho com eles Que eu acho que isso é fundamental Para o filme funcionar É você conseguir se importar Com as pessoas Antes deles serem os heróis Antes deles serem os Power Rangers Então sim Vai ser um filme de origem E é um filme que Eu acho que tem culhões De estar muito mais interessado Em desenvolver primeiro Os seus personagens Para depois jogá-los na ação E o elenco principal Que são os cinco jovens Eles mandam bem Eles seguram as pontas E os grandes nomes Que estão por trás assim Que seria justamente O Brian Cranston Como o Zord E a Elizabeth Banks Como a Rita Repulsa Eles meio que vacilam De vez em quando Principalmente o Brian Cranston Que parece que é só um nome grande Que está por estar ali Já que ele não tem Grande peso para a história Enquanto que a Rita Repulsa A Elizabeth Banks Eu queria ver muito mais Da personagem dela Porque tem alguns momentos Que ela realmente Passa um ar surtado Um ar de galhofa Que seria muito interessante De ver essa diferença Entre o tom sério do filme Com o tom da Rita Só que ela aparece muito pouco E quando ela aparece Funciona E eu queria ver mais E eu fico muito triste Por não ter mais dela E aí a gente chega No ponto crucial do filme Que é justamente Os Power Rangers Eles vestidos de armadura Eles partindo para a ação E eu acho que esse Vai ser o grande ponto De discórdia Entre quem vai gostar do filme E quem vai achar o filme Uma merda Um ponto que vale a pena Ser ressaltado É a mitologia Que eles criam Em torno dos Power Rangers Que eu não me lembro De ter isso Na série original Eles trazem toda uma questão De eles serem defensores Da paz De um cristal De protegerem um universo E como O poder Power Ranger É passado de uma geração Para outra E tem a questão do Zord E tem a questão da Rita Eu acho isso bem legal E eu gostaria que isso Fosse mais explorado No filme E outro ponto legal Que vale a pena Ser ressaltado É que as armaduras Na hora que elas surgem Elas funcionam E é empolgante É legal Elas tem o ar de galho Ao mesmo tempo Que elas são meio realistas São meio futuristas Avançadas E funciona Melhor do que Nas imagens paradas Quando você vê no filme Você vai se empolgar Mas ao mesmo tempo Talvez o principal problema Do filme Em questão Visualmente De estética Seja o Zord Seja o Mega Zord Porque Cara É tão genérico Passa uma impressão De ser um Transformer De quinta categoria Que vai morrer ali No fundo da cena Que você nem vai prestar atenção Que quando surge no filme É muito decepcionante Mas retomando Como eu disse O ponto que vai Dividir a galera É justamente Quando vai surgir Os Power Rangers E as cenas de ação Isso só acontece No terceiro ato Leva tempo Até eles chegarem E boa parte da galera Que talvez esteja Indo pro cinema Pra assistir Quer ver as cenas de ação Quer ver a luta Quer ver eles transformados Em Rangers E o filme não entrega isso Nem a pau no começo Não vai entregar Não vai entregar Não vai entregar E aí quando entrega É um misto De decepção Com empolgação Porque ao mesmo tempo Que você pensa Agora vai Agora vai ser muito louco Aí toca a musiquinha Dos Power Rangers Você vai se empolgando Logo em seguida Você se desempolga Porque a sequência de ação Se durar 15 minutos É muito E ainda assim Eles brigam pouco E o Zord pouco faz O Megazord também Quase nada faz O que acaba sendo Meio broxante No final das contas Enfim Power Rangers Não é incrível Ele não vai reinventar a roda Ele não vai ser Um dos melhores filmes do ano E talvez essa Nem seja a proposta dele Mas ele é muito honesto Naquilo que ele quer contar E ele é muito divertido Se você vai aos cinemas Com grandes expectativas Esperando um filme Dos Power Rangers Sério Com a pegada a Nolan Você não vai encontrar Se você está indo para os cinemas Esperando um Power Rangers Da década de 90 Com explosões Com os bichinhos Que ficavam Você também não vai encontrar Mas esse filme Ele consegue criar Um equilíbrio interessante Entre a galhofa E a seriedade E quando ele se foca Em desenvolver Os personagens principais É onde ele se destaca E é isso Vocês assistiram Power Rangers Vocês ficaram afim De ver Power Rangers Deixa aqui embaixo Nos comentários Também deixe Qual é o seu Ranger favorito Qual Ranger você era Quando era criança Eu curtia muito Ranger branco Cara Ou era o verde Era o verde Que vinha com a foto E ficou lá Era muito da hora Deixa aqui embaixo Nos comentários Qual você era Não se esqueça De descer a porrada Aqui no joinha Deixa o joinha Deixa o seu curtir Não se esqueça De compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Se você ainda não Se inscreveu no canal Só clica nessa bolinha Aqui pra se inscrever E não perder Nenhum dos próximos vídeos E é isso Valeu Falou E até mais Go Go Power Rangers Tchau